E aí Poxa, o DG vai ficar bem É bom não? Muito. Corta aqui. Olha a vizinha que tá linda Uma vizinha dessas Top dos top dos top Meu amigo DG vai reclamar de quê? De nada. De nada do negócio dele Até porque não é dele. É seu Feliz aniversário Feliz aniversário, pai Tá louco, Matheus, tá começando, Matheus Isso aqui é um sonho, olha a área De frente pro mar, tava acordado aqui de manhã, estresse zero Não, tá maluco, Matheus, tá maluco Tchau, tchau